Blindando o seu sistema imunológico com alimentação saudável Tão importante quanto cuidarmos da nossa higiene, como lavar as mãos, utilizar o álcool gel, utilizar a máscara e manter o distanciamento social, é cuidarmos do nosso próprio sistema imunológico. Isto nós conseguimos realizar através da nossa alimentação saudável. O nosso sistema imunológico combate o ataque de vírus, bactérias e micróbios. Mas você sabia que podemos fortalecê-lo com a nossa alimentação? Existem alimentos de fácil acesso e com propriedades importantíssimas para isso. Então nós, alunos e professores de nutrição da Unicezumar Curitiba, junto com a Nutra Inspira, estaremos lançando alguns posts dando dicas de como você pode, através da alimentação saudável, aumentar a sua defesa e prevenir doenças. Aproveite o momento para colocar a sua saúde em primeiro lugar e utilizar as nossas dicas no seu dia a dia. Elas servirão como base não só para este momento, como para toda a sua vida. Acompanhe as nossas redes sociais. Fiquem bem e com saúde!